Música All of this was brought upon us in a single day And night fell on a different world The world with freedom itself is unhappable Antel Sam é um tio muito velho e corrupto Tão velho como as nãos que atracaram noutro mundo Um novo mundo que o Tuga descobriu E depois o velho coro mandou para a puta que o pariu Dizia esse velho é mau, mau como as cobras Renda sobre elas com jogos e manobras Tu bem controlas mas controlas ao longe O sonho desse velho levou-o para o horizonte Subires esse velho sem estuda e cansado Lembra-te meu irmão, tem o cu em todo lado É um bosque caro, leva a vida de marinheiro Tem sempre duas galinhas em cada perviário Tem o bom cheio mas faz tudo pelo dinheiro É um lobo velho debaixo da pele no cordar Não vejo o panorama por inteiro Ele não precisa de correr para comer e barco Sou bem, sou um com o Sam Toma caca pra ti pra tua motherfucking fan You hear? This is the end Boy, this is my motherfucking game Sou bem, sou um com o Sam Toma caca pra ti pra tua motherfucking fan You hear? This is the end Boy, this is my motherfucking game One thousand lives were suddenly ended by evil Despicable acts of terror O sonho americano não passa de um pesadelo E aí Com o time do Sam Sou bem, sou um com o Sam Toma caca pra ti pra tua motherfucking fan You hear? This is the end Boy, this is my motherfucking game Sou bem, sou um com o Sam Toma caca pra ti pra tua motherfucking fan You hear? This is the end Boy, this is my motherfucking game O que é que se passa? O que é que precisas? Deixa-me ajudar É armamento? Alguém te chateia? Ou talvez guita para saídos da miséria? Não interessa, pagas depois, eu nem sequer tenho interesse, tenho tempo para explorações Não ouviste falar de mim? Já salvei várias nações, assim iguais a ti, tenho muitas partições E se tu queres ajuda, arranjo outras razões, mas não vá por aí, não me faltam munições Em minha especialidade, crio falsas ilusões, e quanto menos esperas, acabo com as tuas adições Sou Dan, sou Uncle Sam, dou uma cagata aqui para a tua manta fucking fan You hear? This is the end, boy, this is my motherfucking game So bad, so bad, come a cagata aqui para a tua manta fucking fan You hear? This is the end, boy, this is my motherfucking game But his goal is not making money, his goal is remaking the world And imposing his radical beliefs on people everywhere And after ten years and trillions of dollars of going it alone We've learned one thing about this war strategy It only creates more war and more violence Oh, my God, whoa, my God Obrigado.